A vigilância, o sermão profético continua, a parábola das dez vezes. Então o reino dos céus será semelhante às dez vezes. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas vistas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E de antes ao que o vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, senhor, senhor, abre-no. E ele respondeu e disse, em verdade, vos digo, que vós não conheço. Vigiai, porque não sabei o dia nem a hora em que o filho do homem arde e vim.